Bom dia. Bom dia. Beleza. Xande. Nossa. Olha o maluco. Bom dia, Pietra. Bom dia, Pedrão. Bom dia. Piano Rezo. Isadora. Bom dia. Beleza. Bianca. Aninha. Bom dia. Lucas. Luquinha. Flavinha. Bom dia. Bom dia. Aline, bom dia. Julinha. Aninha. Lara. Artuzão. Isadora. Cassiana. Maria Luíza. Bom dia, todos. Tem alguém chamado Moto G6 ali. Acho que é eu. E a minha. Eu não mudei, não. Vitor Andrade. Murilão. Tudo jóia? Fala, Xande. Na paz, meu querido. Na paz. Ana Gabriela. Tá bonita, Anitta. Tá bonita na foto. Pronto, a gacha mudou. Bom dia. Ana Clara. Bom dia. Bom dia. Maria Luíza. Maria Luíza, só tô vendo os fumaçados ali. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Esther. Bom dia. Ótimo dia. Tudo na paz com vocês. Cidro Mendes. Ô, meu bicho, meu. E aí, rapaz? Tá carregando aí? Você tá mais sossegado? Cadê? Nossa, tem uma moto passando aí. Lorenzo. Grande Lorenzo. Você sabe que a culpa disso tudo foi de Lorenzo, não, bicho? Quando ele chegou, foi ele chegar, bicho. A gente teve que ficar em quarentena. Ô, moleque. Ah, já dá. Moleque azarado. Estherzinha. Tudo bem, Esther? Sim, tudo ótimo. Imagina. Tem nenhuma chance de adivinhar quem compartilhou essa foto. Só tem uma chance. Caio, né? Não podia ser outra. Eu tô testando aqui, Bc. É, testando. E esse... É um dinossauro? Tá do seu lado aí? É. Que bicho doido. Maria Luísa, eu não consigo enxergar ninguém atrás dessa câmera sua. Você tá pelo celular, Maria Luísa? A câmera sua não tá como se fosse... Na chama? Tipo... Surge assim, gordurado de peixe. Quem tá com a patina? Quem é o maluco? Maluco! Gustavo. Vendo Gustavo. E aí, Luquinha? Como é que você tá? Bem. Ah, moleque. Isso aí. Meus amigos, então vamos lá. Rapaz, eu tô olhando a Pietra aqui. Tá me dando assim um ânimo assunto. Tô olhando a Pietra. A vontade que ela tá. Tô ficando cada vez mais animado. Esse momento vai ser até uma fotinho aqui, nossa. Olha só que quadrinho aqui que eu vou ter. Se ajeita aí. Se ajeita aí que eu vou tirar uma foto nossa. Se ajeita aí, galera. A gente se ajeitou. Isso aí, Aline. Agora já era, Murilão. Agora já era. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém mais entrou aqui. Acho que não. Tá todo mundo aqui. Matheus Dias. Nossa, Matheus. Você tá com a cara de que aconteceu. Ninguém falou comigo, Chante. Você nem me deu bom dia. Matheus, você acabou de entrar a cabeça. Não, mas eu entrei e falei, salve. Então, um bom dia especial para o Matheus. Seja muito bem-vindo. Matheus, tá debaixo da coberta ainda. Tá enrolado no lençol. O cara tá enrolado no cobertor, bro. Tá enrolado no cobertor. Tô vendo a Aline com o caderninho ali na mão. Aline, você tava na semana passada, Aline? Tava, Chante. Aline, nós vimos... Confere aí. Deixa o microfone aberto comigo. Nós fizemos o nosso círculo trigonométrico. Confere. Mas tá no caderno. Calma. E vimos as características. Eram cinco características. Confere comigo, então. A característica número um. Primeiro, o círculo trigonométrico é uma circunferência com um plano cartesiano. Ok? Nós fizemos esse desenho. Aí nós escrevemos o seguinte. Característica um. O círculo trigonométrico tem raio unitário. Raio igual a um. Característica dois. Dizia que divide a circunferência em quatro partes. Chamados de quadrantes. Confere. Característica três. Dizia que o sentido positivo era o sentido anti-horário. Confere. Sim. Característica quatro. Dizia que tinha um ponto A que ficava no cantinho direito, que era a origem dos arcos. Confere. Sim. E a característica cinco e última foi onde eu escrevi a faixa de valores para cada quadrante. O primeiro quadrante ia de zero até 90. Segundo quadrante de 90 a 180. Ok? Foi isso? Ok, foi. E eu finalizei com uma observaçãozinha sobre arcos negativos. Arcos negativos devem ser cometidos em positivos. Perfeito. Então essa era a nossa primeira aula mesmo. Chegamos a fazer algumas atividades sobre isso? Não lembro. Eu acho que não, porque não deve ter dado tempo. Então, me acompanhe. Eu vou projetar aqui para vocês. Passou a 1 e a 2 da página 5. 1 e 2? Então, deixa eu entrar aqui no nosso livro digital. Mas você pode abrir comigo? Se eu não me engano, acho que é a página 5 do seu livro 2. Capítulo 5. Eu vou abrir aqui agora para a gente. Página 5. Se eu não estou enganado. A coxona 2. Capítulo 5. Bom, bom. Material didático. Não estou compartilhando a minha tela, não. Por aí está frio também? Xande, eu não estou entendendo, não. Eu abro a janela e fica frio. Eu fecho a janela e fica calor. Cabeça. Eu sou suspeito que eu sou muito fraco para o frio, né? Qualquer ventinho, me deixa gripado. Mas, rapaz, ontem, a ventania liga. Eu apresento aqui de meia, de calça, de casaco. Eu sou fresquinho, está frio. Sou malite. Então, vamos lá. Página 5 mesmo. Então, alguém me ajuda aqui. Nós fizemos os exercícios de sala número 1. 1 e 2. A 1. Exercício 1, a gente fez A, B, C e B. Acho que você fez A e AB. E o 2? O 2 você mandou a gente fazer. Então, vamos trabalhar aqui, então. Esse aí nós não corrigimos em sala. Confere? Não. Então, vamos juntos, então. Tá bom que a gente dá uma relembrada na aula passada. Alguém aqui, nessa sala hoje, não estava presente na semana passada? Não é semana retrasada? Ah, porque foi feriado? Ah, retrasado. Tem tempo pra caramba. Caio, o que é isso no seu nariz? Você deu uma espirrada e ele só veio catarro. É isso, não é? Olha o Artuzão ali, cara. Bom dia, Artuzão. Bom dia. Ah, moleque. Bom te ver. Marininha também, que eu não tinha visto. Bom dia, Marina. Bom dia. Quem mais que eu não tinha visto? Deixa eu ver se alguém aqui não tinha falado. Não tinha falado com o Julinha Piana ainda. Bom dia, Julinha. Bom dia. O restante, acho que eu tinha falado com todos. Acho. Então, vamos lá. Ah, tem página dois ainda. Tem página dois. Laila. Não tinha falado com Laila. Não falei com Matheus, o Negra. Samuel, Gabriel, da Azi. Ixi. Poxa, será a caixinha, graças a Deus. Vamos lá. Compartilho minha tela com vocês a partir de agora. Eita, saúde. Meus amigos, estão vendo meu quadro branco? Sim, sim. O Mara falou que tio. Tio. Tô, tio. Tô vendo. Então, vamos lá. Tá vendo mesmo? Tá vendo? Tá vendo? Meu quadro branco, então. Então, vamos lá. Deixa eu, então, compartilhar com vocês o nosso exercício dois, letra A. Deixa eu dar um CTRL C logo no dois inteirinho. O que a gente faz? Mas eu acho que o exercício um você também não corrigiu, não. Nenhum deles? Eu acho que você passou pra gente fazer em casa. Tenho certeza que nós não fizemos nenhum. Isso. Foi isso mesmo. Então, vamos lá, meus queridos. Número um e dois. Vamos dar um CTRL C nos dois de uma vez. Enxerga aqui no meu quadro os dois exercícios. Tá enxergando? Sim. Beleza. Então, vamos lá, babies. Vamos lá. Bom, meus queridos, é o seguinte. Ah, minha carnetinha tá aqui. Isso que tá sendo pedido no exercício um e dois é o que vai acontecer em todos os capítulos até o capítulo 16, que é o último capítulo do ano. Todas as questões de trigonometria começam fazendo isso que ele tá te pedindo. A diferença é, nesses exercícios, ele está pedindo pra você localizar o quadrante. Só que a gente vai ver que nas questões de trigonometria, ninguém vai te pedir pra fazer isso. Você tem que começar todas as questões fazendo isso. Então, qualquer questão de trigonometria, o ângulo que aparecer pra vocês imediatamente é a primeira coisa que se faz em todas as questões de trigonometria. É, naquele ângulo que apareceu, naquela questão, você tem que localizar em que quadrante ele se encontra. Então, não vai ser igual, tá aqui, ele vai pedir pra você fazer isso. Não. A gente tem que fazer. É a primeira coisa que se faz em todas as questões de trigonometria. Todas. Então, aqui ele te diz o seguinte. Localize o quadrante dos seguintes arcos. Só pra gente relembrar aqui. Deixa eu fazer pequenininho aqui pra gente. O nosso ciclo trigonométrico. Eu vou fazer muito grande. E o nosso ciclo trigonométrico, ele tem, além da circunferência de raio 1, ele tem também um plano cartesiano passando por ele. Eixos X e Y. Ok. Beleza. E nós vimos também que nosso plano cartesiano, ele gira no sentido anti-horário. onde esse pontinho aqui no canto é a origem, onde tá o zero graus. Aí ele caminha todo o primeiro quadrante e finaliza em 90 graus. Aí ele entra no segundo quadrante. Caminha por todo o segundo quadrante, finaliza com 180 graus. depois entra no terceiro quadrante. Caminha todo o terceiro quadrante, essa regiãozinha, e finaliza o terceiro quadrante em 270 graus. E finalmente entra no quarto quadrante, caminha todo o quarto quadrante e completa uma volta finalizando com 360. 360. Esse é o nosso ciclo trigonométrico. E o nome é ciclo trigonométrico por quê? Porque isso aqui pode se repetir em vários ciclos. Ciclos quer dizer repetições. Então ele pode ficar dando volta, mais volta, mais volta, mais volta, repetindo vários ciclos. E esse primeiro ângulo, por exemplo, 10.122, tudo aqui a gente vai fazer em rascunho, tá? Esse cara deu muitas voltas. O que a gente tem que fazer então é pegar esse ângulo que ele deu pra gente, 10.112, e dividir esse cara por 360. Mas, por favor, é divisão sem usar vírgula. Divisão inteira. Então vamos lá. Para eu dividir 360, eu tenho que pegar 1.011. 1.011 dividido por 360, eu creio que dá 2. 2 vezes 360, dá 720. Subtraindo, o menos zero dá 1. Esse 10 vai virar 9, vai emprestar 1zinho aqui. 11 menos 2 fica 9 e 9 menos 7 fica 2. Ok. Desce o 2. 2.912 por 360 vai dar 8. Acho que é 8. 8. 8 vezes zero, zero. 8 vezes 6, 48, com 4. 8 vezes 3, 24, com mais 4, 28. resto. 2 menos zero, 2, 9. Emprestar 1 fica 11 menos 8, 3. Emprestou, ficou 8. 8 menos 8, zero. 2 menos 2, zero. Pronto. É isso aqui. Ou seja, esse arco de 10 1112 ele deu 28 voltas, o quociente sempre representa o número de voltas e o resto é onde o seu ângulo vai parar. Então ele deu 28 voltas completas e parou em 32. Se ele para em 32, ele para em qual quadrante? Primeiro. Primeiro. Então, localizar um arco é isso. Verificar quantas voltas ele vai dar e onde ele vai parar. Para a trigonometria, a quantidade de voltas que ele dá é irrelevante. O cara dá uma volta ou dá 28 voltas, a diferença é que o outro girou mais, se cansou mais, gastou mais energia à toa. Mas eles têm exatamente a mesma condição. tudo bem? Então, é somente isso e mais nada. O segundo, 478. Esse cara até pequenininho, nem precisaria dividir se você não quisesse. Mais, 478 por 360 dá 1. Ok. Resto, 8 menos 0 é 8, 7 menos 6 é 1, 4 menos 3 é 1. Esse camaradinho deu apenas uma volta, o que não interessa. O que interessa é aqui, onde ele parou. Então, ele parou em 118 graus, que quadrante é isso? Segundo. Segundo. Segundo quadrante. O segundo quadrante são os ângulos que estão entre 90 e 180. 118 está ali dentro. Então, ele é do segundo quadrante. Beleza. Terceiro, agora entra a observação final da nossa aula da semana passada. Eu tenho agora aqui 4249 graus negativos. Mas o sinal para mim não faz a menor diferença por enquanto. Eu só vou dividir. Bom, vou começar com 424. Dá 1. Sobra aqui 364. 4 menos 0 é 4. 12 menos 6 é 6. E 3 menos 3 é 0. Desce o 9. 649 por 360 dá 1 também. Então, 1 vezes 360 é 360. O resto 9 menos 0 é 9. 14 menos 6 é 8. O emprestou 1 e virou 5. 5 menos 3 é 2. ou seja, ele deu 11 voltas e parou em 289. Só que agora não esqueça que o arco é negativo. Então, na verdade, ele parou em menos 289. E aí nós vimos a observação. Terminamos a aula passada com essa observação. Que é o seguinte, os arcos podem ser negativos? Pode ser o menor problema. Só que a minha sugestão para você foi se você encontrar um arco negativo, transforme esse cara em positivo imediatamente. Arcos negativos costumam confundir a gente. Então, encontrou alguém negativo? Converta em positivo. basta ver o quanto falta para esse valor completar 360. 289. Falta quanto para 360? A gente quer ver, está? 71? 71? 71? 71? Não sei. Obrigado, isso aí, está certinho. Então, menos 289 é a mesma coisa que mais 71. Então, parar em menos 289 é parar nesse camarada aqui. E aí, é mais fácil você identificar em que quadrante esse cara está. 71 está em que quadrante? Primeiro. Pronto. Primeiro quadrante. Então, não é que seja proibido trabalhar com arco negativo. Não. Mas é mais assim, confundimento. Pela experiência que eu tenho, o pessoal confunde muito os arcos negativos. Então, é o que eu falo. Para evitar errar algo tão simples assim, convê ter esse cara em positivo, que é mais fácil identificar o quadrante e não errar logo no início. Entendeu? mesmo? Bom, mesma coisa faremos na letra D. D. Deixa eu voltar para o potencial mais escuro. 7.436 graus negativos. No final, a gente coloca 743 dividido por 360. Isso dá 2. 2 vezes 360 dá 720. Na subtração vai sobrar 23. Cuidado com a matemática agora, hein? Vou descer o 6. Quando eu desço alguém, eu sou obrigado a efetuar a divisão. Ok? Então, desci o 6. eu tenho que dividir. Mas você fala, mas eu não consigo dividir 236 por 360. Paciência, meu querido. Desceu alguém, tem que efetuar a divisão. E se não for possível? Resultado, 0. 0 vezes 360, 0. Sobra resto, 236. Desceu alguém, tem que dividir. Se não der para dividir, resultado 0. Então, o que acontece aqui é que ele dá 20 voltas e sobra 236, só que o arco era negativo. Então, na verdade, sobra menos 236. Aqui é onde ele para. Se você conseguir enxergar onde ele está, ótimo. se não, então, converta esse cara em positivo. Menos 236 é mais 124. 124. É o quanto falta para 360. E 124 está em que quadrante? Segundo. Segundo. Segundo quadrante. Pronto. Gostaria disso? O início da trigonometria é sempre assim. É só isso e nada mais. Difícil? Isso é difícil ou não? Não. Não. É contínio de divisão, multiplicação, soma e subtração. As quatro operações nossas. Ok? Beleza. Na número 2 é a mesma coisa. Só que a gente vai inserir uma etapa a mais. Eu posso apagar tudo isso aqui? Ou não? Pode. Tem certeza, cabecinha? Pode. Vou apagar então. Vou fazer o número 2. descarga lá no fundo. é isso aí. Meus queridos, qual é a diferença da questão 2 para a questão 1? No nosso capítulo 3 que a gente estudou em sala, capítulo 3, nós aprendemos como transformar de radiano para graus e de graus para radianos. Então, a única coisa diferente agora é que você vai inserir o capítulo 3 agora aqui dentro do capítulo 5. Por quê? Seu ângulo foi dado em radiano. Primeira coisa que você vai fazer é transformar esse cara em graus. Ok? E vamos relembrar como é que transforma alguém de radianos para graus. Alguém se lembra? Me explicar por 180 e dividir pelo número que estiver embaixo. Exatamente, cabecinhas. Estou duas pessoas que me falaram aí. Os dois estão corretíssimos. Então, 213 pi sobre 9, a primeira coisa que a gente faz é transformar em graus. 213 o pi na hora da gente transformar sempre vai valer 180 e dividir por 9 é o nosso ângulo que foi dado na letra A. Então, substitua o pi por 180. Ok? E aí, vamos efetuar esses cálculos. Eu sempre já falei para vocês prefiro dividir primeiro. 180 por 9 dá 20 e 20 vezes 213 dá 4.260 Então, 20 213 pi sobre 9 radianos deixa eu tirar esse bichinho aqui é 4.260 graus. Até aqui, ok? tudo bem? Gente tranquilo, tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Valeu, Matheus. Agora, é igual a questão número 1. Agora que está em graus, eu quero saber o quadrante. Então, dividimos por 360. Então, vai ficar primeiro 426 sobra 1. Resto 360. 6 menos 0 é 6. Presta 1. 12 menos 6 fica 6. E 3 menos 3 é 0. Presta o 0. 660 sobra 1. 1 vezes 360 dá 360. 0 menos 0 é 0. 6 menos 6 é 0. 6 menos 3 é 3. Ou seja, esse cara deu 11 voltas e parou em 300 graus. Que quadrante é esse? Quarto. Quarto. quadrante. Perfeito. Beleza. Entendido? Muito bem. Então, meus queridos, chegou a vez de vocês. Letra B te dou 1 minuto e meio e para isso agora DJ Shandok vai entrar em ação. Depois que eu vi a live do Alok eu vi que qualquer um nessa vida que tiver um Spotify pode se tornar um DJ. Foi o que a Alok fez na live. Usou Spotify. É isso. Ridículo aquilo, cabeça. DJ trabalha. DJ prepara playlist e solta na hora do show. Faz mais nada. Acabou. Shandok na área. É isso que ele fez. E aí, DJ Shandok vai agora resgatar sucessos da sua adolescência. Você vai ouvir essa aqui agora e duvido que não vai escorrer uma lágrima do seu olho. Só a qualidade. Só a qualidade. Vai fazendo a letra B, hein? B, C e D. E aproveite e aprecie sucesso dos anos 90. Que é sucesso até hoje, inclusive. rapaz, eu vou chorar. Eu tô sentindo a lágrima enrolando no seu olho direito. Eu tô vendo aqui um sorrisinho aqui no canto da boca de vocês. Ana, Gabriela. A Gabriela tá cantando. A Gabriela gosta. Marininha. Não tá acreditando que eu tô ouvindo. Marininha tá achando que não tá gostando. Tá querendo fazer que não tá gostando. Mas tá gostando, senhor. Conheço a música, não. Ana não tá fazendo, não, hein? Ana só tá curtindo o som. Eu já terminei. Nossa. Toma na cara, cavalo. Vai falar o que não deve. Eu não sei qual música, não. Você nunca escutou essa música? Não. Eu também não escutei. Não acredito. Você não conhece Xande Júnior? Pode ver que eu mandei. Você não conhece Xande Júnior? Não. Não, bicho. Tá precisando conhecer. Você deve conhecer só o Edson Safadão, o Léo Santana. Você deve conhecer só isso. Só os porqueira. Deixa eu ver quem mais aqui tá escorrendo a lágrima. Isso agora. Tá escorrendo a lágrima no rosto. Isso agora. O Estésinho tá emocionado ali. O caderno dela chega a estar molhado de tanta lágrima que escorreu. O Lourenço. O Lourenço deve estar curtinho. Eu tô aqui com os olhos todos marejados. Ponto. Pausa. Didi Shandok. Vamos lá, meus queridos. Quer dizer que a minha já fez tudo. Tava ali tirando onda. Só curtindo a vibe da música. Meus amigos, 25 e e é 180 dividido por 4. Aqui. O pão de azul. Simplificando, 180 por 4 dá 45. Aninha, já que você fez aí, me ajuda aqui, por favor. 25 vezes 45 dá quanto? 1.125. 1.125. Obrigado. Aí vamos pegar esse 1.125 e vamos dividir por 360. Que se eu não estou enganado dá 3. 3. 3 vezes 360 dá 1.080. Sobra quanto? 45. Então, ele deu 3 voltas e parou em 45. Significa que parou no quadrante? 1. Ótimo. Primeiro quadrante. Maravilha. Letra C. 17 vezes pi 180 dividido por 8. 8. Então, vamos lá. 180 por 8. Quanto dá esse? 180 por 8. Vezes 17. Alguém que já fez isso aí? 180 dividido por 8 vezes 17. Ótimo. 22,5 vezes 17. 1.575. Tem certeza? Cadê sim? 3. 382,5. 3.825. Ih, caramba. Decide aí um valor. Você falou uns 3 valores aí. Ou 382. Essa divisão aqui deu 22,5. 382,5. Vezes 17 deu quanto? 382,5. 382,5. Meus queridos, é necessário mesmo fazer essa divisão? está muito próximo do 360. Beleza? O que acontece com esse cara? Ele dá uma volta de 360 e depois sobra quanto? 22,5. 22,5 só. E 22,5 está em que quadrante? Primeiro. Primeiro. Primeiro quadrante. Perfeito. Isso aí. E por fim, 14 vezes. Meus queridos, o horário da aula é qual? Porque às vezes eu faço, falo e aí cai no meio do exercício. Me desconectam no meio do exercício. É até 8,45, é isso? Isso aí, meu Xandão. Não vai dar tempo sem ninguém me derrubar. Aí, Xandão, Xandão. Diga no caroto. Você aqui coloca a presença? Pô, tio. Cara, é melhor, né, tio? Deixa eu fazer o seguinte. Bom você ter me lembrado disso, cara. De nada, de nada. Fala aí, eu sou aluno exemplar. Esse Matheus é incrível, cara. É porque eu não posso falar aqui, bicho, a palavra que eu queria. Mas você é foda. Mongoloide. Quem estiver aí gravando esse vídeo e editando, corta essa parte em que eu falei isso. Mas é porque tem coisas que só uma palavra expressa o que a gente está sentindo, cabeça. É porque, tipo, as outras pessoas têm de botar a presença. É, cara, seria ideal. É aquilo que esqueço mesmo. Eu estou mais pouco da escola. A gente anota no chat. Me ajuda aí. 14 vezes 60. Só para eu finalizar, então. 14 vezes 60. 840. Opa, quem saiu com essa voz maravilhosa? Que isso. Essa voz foi de quem? Foi de locutor. Pedro Buffon. Nossa, grande Buffon. Buffon, então continua comigo aí. E aí, dividindo por 360, cabeça. Você já fez esse cálculo? Deu dois. Eu não vou fazer o passo a passo, não. E sobrou quanto? 240. Acho que foi muito, cabecinha. Uai. Então eu errei. Duas vezes 360, dá 720. Tem certeza que isso aqui deu 840? 14 vezes 60. 840. Não, então. Aí dividido por 360, dá 2. Dá 2. Duas vezes 360, dá 720. E vai sobrar 120. Ok. E sobrando 100... Ah, mas desculpa, cabeça. Você tem razão. É negativo. Sobrando 120, é 120 negativo. E aí, quando converte esse cara em positivo, é o quanto falta para 360. Não, você tem razão. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. É terceiro quadrante. Shows de bolas. Shows de bolas. Bom. Quanto a chamada, tios. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. De novo. Os nomezinhos. E, ó. A Arima se ajeitou de novo. Deixa eu falar com cada um de vocês de novo. Pedro. Nunes, obrigado. Bofon, obrigado. Lorenzo. Ana, Gabriel. Flavinha. Aline. Rânia. Murilo. Julia Piana. Vitor Andrade. Esther. Matheus Dias. Lucas. Gustavão. Marina. Julia. Arthur. Diego. Caio Santana. Pietra. Ana Clara. Isadora. Danilo. Bianca. Página 2. Rânia. Página 2. Quem que eu não falei aqui ainda? Gabriel. Matheus. Vocês estão escrevendo lá, né? O presente. Maria Luísa. Baila. Cassiana. É porque eu tirei a página 2, mas apareceu quase as mesmas pessoas. Estherzinha. Ok? É isso aí. Galerinha, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Nos encontramos na semana que vem. Se Deus quiser. Geladeira de tsunami. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.